Nós temos, por exemplo, o caso da psicologia profunda, da psicologia yunguiana, onde se trabalha muito com os mitos, com os arquétipos, sobretudo com os arquétipos e os mitos europeus, indo-europeus, egípcio e tal. E você tem toda uma linha da psicologia profunda que desconhece, por completo, os arquétipos, as lendas e as profundezas dos índios, das lendas dos índios, dos mitos, dos negros. E aquele filme tocou para mim uma coisa muito importante. Não se tratava do édipo no sentido freudiano, mas se tratava do feminino inumano representado pela Yara, ou seja, a mãe d'água, o princípio feminino que se dissolve no cósmico e que atrai o homem para devorá-lo. Ou seja, o filme, quando termina, que abre aquela porta, que é a escuridão, eu disse, bom, no meu coração, eu disse, pronto, a Yara o devorou. Então, eu achei muito bonito o filme, legal.